Em auto e teste, avaliação do HR-V da Honda Eu fui buscar o Honda HR-V na Imperial Honda, versão top de linha E-XL com motor 1.8 litros VTEC que a Honda mandou para avaliação no seu concessionário. Aí começou o problema. Todos os amigos que me encontraram queriam dar uma volta no carro e eu, para não ficar de mal, deixava que a pessoa dirigisse, porém ficava do lado. Rodamos mais de 600 km em exatos 7 dias, prazo dado pela Honda para avaliação. A bordo da Vercel top de linha E-XL equipada com o mesmo motor emprestado do Civic 1.8 VTEC Mas, que devido a ajustes diferentes, entrega 139 cv com etanol e 140 cv com gasolina. Normalmente é o inverso, mas no carro é assim. O acabamento interno vem com central multimídia com tela de 7 polegadas multi-toque. A ignição é na chave. Ao entrar na cabine, você vê painel de instrumento com grafismos brancos iluminados por LEDs, o que garante boa leitura em qualquer nível de luminosidade. O arocental pode ser personalizado com 7 cores e traz mudança dinâmica para o verde quando a condução está beneficiando o consumo. O volante é compacto e de boa pegada. Os bancos têm apoios firmes e levemente pronunciados, o que dá um toque mais esportivo. A posição de dirigir é muito boa. Em velocidades urbanas, o rodado HR-V é confortável e o nível de ruído é baixo. O câmbio CVT, como esperado, oferece aceleração linear e deixa o giro baixo na maior parte do tempo. Ele é ágil na cidade. Pisando com mais vontade no acelerador, o giro do motor passa a incomodar. Em ultrapassagens, retomadas ou simplesmente para embalar, terá que conviver com isso. Outro detalhe é o ruído de rodagem dos pneus, que passa a incomodar em velocidades mais elevadas. Se tivesse um câmbio automático convencional, talvez formasse um conjunto mais interessante. A direção elétrica é direta e bem comunicativa. Ela traz o MA-EPS, dispositivo que favorece ou enriquece o esterço da direção quando o carro começa a sair da trajetória em uma curva. Nesta versão de topo, o câmbio CVT possui a opção Sport e sete marchas simuladas que podem ser trocadas pelas borboletas no volante. A suspensão é a tradicional, sistema McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Se você entrar forte em uma curva ou quando entrar na buraqueira, a suspensão filtra as ondulações e buracos. A sensação é de ter o carro na mão todo o tempo, com pouca inclinação na carroceria e boa aderência. Há também um controle de estabilidade.